O blog do Ivan Aldo Filho, o canal do Ivan Aldo Filho, se encontra aqui na Secretaria de Saúde aqui de Carnaíba. E hoje a gente vai falar sobre o projeto de laboratório de dores crônicas aqui no município Carnaibana, esse projeto que já está em execução aqui no município. Falar agora com a doutora Lorena, ela que é fisioterapeuta aqui do município. Doutora Lorena, seja bem-vinda aqui ao blog do Ivan Aldo Filho. Eu queria que você dissesse para a gente o que é esse projeto aqui no município. Muito obrigada pelo convite. Então, esse projeto, ele é dedicado a pessoas que apresentam doenças no sistema ósseo e articular. O que são essas doenças? São doenças que acometem todo o sistema ósseo, sistema muscular e sistema articular. Então surgiu a ideia da gente fazer esse projeto para diminuir também a fila de espera desse usuário em questão da fisioterapia, na hidroginástica, e acolher esse público e procurar alternativas para a redução dessas dores. Doutora Lorena, quando é que esse projeto, quando é que a dor passa a ser crônica em um paciente? Em algumas doenças, a partir de 48 horas, já é considerada uma dor crônica. Porém, o paciente, ele tende a procurar só um médico ou um fisioterapeuta muito tempo depois. Em alguns casos, esperam até um ano, dois anos, para poder fechar esse diagnóstico e então ele procurar o sistema de saúde. Essa dor, ela pode surgir em qualquer parte do corpo humano? Em qualquer parte. Até porque o corpo humano, ele é composto, né? Por sistema ósseo, sistema muscular e articular. Onde a maioria das doenças são caracterizadas nesses sistemas. Qual é a dor mais comum, assim, que os carnaibanos podem se reclamar? Qual é a dor mais comum entre essas dores crônicas? Está a hérnia de disco, já proveniente de algum movimento realizado de forma inadequada, que veio provocar, né? Essa hérnia. O excesso de trabalho, no sentido em que o paciente começa a fazer movimentos muito repetitivos. E isso ocasiona uma lesão. E a longo prazo surge, então, a hérnia de disco. E hoje, carro-chefe, assim, na questão da fisioterapia, né? É o que é mais procurado devido a essa lesão na coluna. Quando se existe uma dor crônica, qual é o tratamento? Tem a fisioterapia, que ela vai auxiliar esse paciente na redução da dor. Tem a questão da hidroginástica, tem auriculoterapia, acupuntura. Infelizmente, o usuário, ele está acostumado a ir para o meio medicamentoso, só tomar a medicação para um tratamento. Quando, na verdade, o medicamento deveria ser só um auxiliar. Porque, em casos, a fisioterapia consegue resolver e ter uma melhor qualidade de vida. E coloca esse usuário na sua vida habitual sem essa dor crônica. A gente consegue esse tratamento. Ou seja, aqui em Carnaíba, tem o envolvimento de vários profissionais, não é, doutora Lorena? Isso. Nós temos os fisioterapeutas, educador físico, temos nutricionista, o fonoaudiólogo, que ele também está agregando o seu conhecimento na questão da auriculoterapia, que é um fator que vem agregar para o tratamento desse paciente a auriculoterapia, sendo assim, para a gente tentar reduzir essa questão do uso de medicação. Em quanto tempo uma dor passa a ser crônica, doutora Lorena? A partir de 48 horas, em algumas doenças. E podendo estender a mais, porque o próprio usuário, ele demora a procurar o sistema de saúde. Infelizmente, quando vem procurar, já está com a doença muito avançada. E demorando mais ainda a gente conseguir uma melhor qualidade de vida para ele, para que ele volte às suas atividades normais. Qual é a dor mais grave? Porque a gente sabe que existem várias dores crônicas. Qual é a dor mais grave? Acredita-se que seja a fibromialgia, porque ela acarreta todos os sistemas do nosso corpo. Envolve questão do sistema muscular, sistema ósseo, ligamentar, o sistema nervoso também, que ela está afetando. Então, assim, é uma doença difícil de diagnóstico. O paciente, ele não sabe identificar realmente onde é a dor que ele sente, já por acometer todo esse sistema dele. Então, a longo prazo, esse paciente pode gerar um quadro de ansiedade, uma depressão. O sistema digestório também pode ser afetado. Então, é uma doença que tem que ser tratada bem direitinho, tem que ser avaliada com muito cuidado. E quanto antes fechar esse diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento. Aqui em Carnaíba, existem muitos carnaibanos com dores crônicas? Existem. É tanto que, na secretaria, se você for olhar, tem uma fila de espera para fisioterapia muito grande. Que é o que é mais indicado, é a fisioterapia para esse tratamento. E aí, a gente, para diminuir essas dores e diminuir também essa questão da fila de espera, a gente está colocando esses pacientes para hidroginástica, que também nós temos o grupo com a hidroginástica. Estamos procurando outras alternativas já para diminuir essa fila. Porque, realmente, a procura é grande. Agora, eu queria que você falasse para a gente aqui do blog, para quem assiste aqui o nosso canal, qual é o tratamento alternativo? Existe? Existe um tratamento alternativo, sim. A começar pela própria fisioterapia, a hidroginástica, exercícios físicos. O que muita gente acha que aquele paciente que está cometido, que tem que ficar só em casa parado, isso aí não é mais válido, porque quanto mais o paciente ficar parado, pior vai ser essas dores. Então, a gente indica para uma musculação, para uma caminhada, desde que ele tenha um acompanhamento com o profissional adequado e bem qualificado na área. Temos auriculoterapia, acupuntura, ventosoterapia. Então, assim, são várias alternativas que aí precisam ser avaliadas em cada caso individual e a gente poder dar um diagnóstico melhor e um encaminhamento para ele, para essa alternativa. Eu estive conversando com o professor de educação física, Léo Medeiros, ele falava que a caminhada, correr, principalmente, pode evitar essas dores, não é, doutora? Isso, porque o corpo vai estar em movimentação, ele vai estar trabalhando. Quando um corpo está parado, quando ele vai se movimentar, ele vai doer mais. Então, a gente preza para que quanto mais ativo aquele paciente seja, uma melhor qualidade de vida ele vai ter. E aí vão reduzir a questão da pressão arterial, que o exercício físico é capaz de fazer isso, controlar os níveis glicêmicos, as doenças cardiovasculares também tendem a melhorar com a atividade física, redução de peso. Então, não é simplesmente só por questão estética que a gente deve fazer essa caminhada. É por questão de saúde, principalmente pela saúde. E um paciente, em caso de obesidade, ele tende a ter mais doenças também no sistema ostômio articular. A articulação vai ter que trabalhar mais, a questão óssea, a questão muscular vai ter que trabalhar mais naquele corpo. Então, a gente sempre indica que esse paciente pratica um exercício físico. Pronto, para a gente encerrar aqui, então, para se descobrir que uma dor é crônica, tem que ser através de vários exames? Isso, vários exames clínicos e físicos. Algumas doenças a gente consegue fechar um diagnóstico só pela conversa, só pelos sinais e sintomas que aquele paciente apresenta. Quando existe ali uma dúvida em relação ao diagnóstico, aí sim a gente pede algum raio-x, ultrassom, ressonância, para poder complementar o diagnóstico do paciente. Mas, de modo geral, o paciente impõe uma consulta, a gente consegue fechar esse diagnóstico bem fácil. Muito bem, pessoal. Vocês que estão assistindo aqui o blog do Ivon Alto Filho, o canal do Ivon Alto Filho, aqui a doutora Lorena, ela que é fisioterapeuta aqui no município de Carnaíba e ela que faz parte do projeto do Laboratório de Dores Crônicas aqui no município. Doutora Lorena, muito obrigado e sucesso aqui à frente da sua função. Eu que agradeço e a gente se encontra à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente se encontra também na Secretaria de Saúde. Muito obrigada.